Eu quero saudar a todos na bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tiago, no seu capítulo 3, versículo 2, disse Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Quando há disciplina no falar, aí se desenvolve um ambiente de paz, comunhão e harmonia, falar demais. Ouçam o que diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Na multidão de palavras, não falta pecado. Peca-se por falar dos outros, que é o maldizente. Peca-se por xingar. Peca-se por falar palavras de sentido duplo, com conotação maliciosa. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo, da multidão, das palavras. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos coríntios, capítulo 6, versículo 10, Ele inclui o maldizente na lista dos devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, provérbios, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados. O maldizente faz parte dessa lista. Em Provérbios, capítulo 6, está escrito acerca de sete coisas reprovadas por Deus. Das sete, três estão relacionadas com a língua. Provérbios, capítulo 6, versículos 17 e 19. Primeira coisa, língua mentirosa. Segunda coisa, testemunha falsa que profere mentiras. Terceira coisa, o que semeia contendas entre irmãos. Difamação e calúnia. Qual a diferença entre as duas? Difamação é imputação ofensiva de fato que atenta contra a honra e a reputação de alguém com a intenção de torná-lo passível de discrédito na opinião pública. Há muitos difamadores. Você sabia que mesmo que você esteja falando acerca daquela pessoa, seja verdade. Mas se você fala para um, para outro, no intento de denegrir a imagem daquela pessoa, você está sendo um difamador? Ouçamos o que diz o irmão Brana na mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, parte do parágrafo 130. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso, que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo o que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança para lançar sobre aquele homem uma sombra, ele o fará. Você sabe? A verdadeira maneira cristã é esconder o que você sabe de um irmão. Sim, esconder. Você sabe, esconde. Não é no sentido de ser conivente. É no sentido de não sair falando. Difamando o. Bom, Brana continua. Não contar as suas coisas ruins. Apenas contar as suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito dele. Se há alguma coisa ruim, deixe isto de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra si. Não tente apanhar uma estaca para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. O justo não é difamador. Exemplo, José, Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 19. José, pensando que Maria tinha sido desleal a ele, ele tomou uma decisão de deixá-la. Mas como? Por ele ser justo, intentou deixá-la secretamente, pois não queria a infamar. O justo não sai infamando ou difamando, denegrindo imagem de um, imagem de outro. Isso não é atitude cristã. É uma grande virtude, irmão, irmão. Você vê uma pessoa cometer um erro e levantar a mão e orar por ela. Agora, a calúnia é afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. Mentira, lorota. Eu vou citar um exemplo. José foi vítima de uma calúnia. Afirmação falsa, desonrosa a respeito dele. Ele foi vítima da mentira, da lorota. Ele não era devedor. E ele foi para a prisão, mas prevaleceu a inocência daquele servo de Deus. E Deus o exaltou. ouçamos o que diz o irmão Brana na mensagem Hebreus capítulo 7, parte 2, parágrafo 112. e 12. E vocês, pessoas, com esse temperamento de lâmina, de serra, que estão sempre descarregando em alguém, não podem tolerar. que temperamento é esse? Explosivo. Qualquer coisa é o suficiente para mudar o tom de voz, para gritar dentro de casa, gritar com os filhos. Você está tentando compensar a tua falta de autoridade com gritos dentro de casa? a autoridade não se impõe, conquista-se. E uma grande força para o homem ter autoridade é quando a sua vida é um exemplo, é um bom exemplo. Que temperamento é esse? Não pode tolerar nada. não pode tolerar um pequeno atraso da esposa arrumando as crianças? Está lá fora buzinando deselegantemente. Vai para a igreja discutindo. Não pode tolerar uma fechada no trânsito e encara o outro. Discute, xinga, troca farpas. Continuemos. Mombrana disse, você é culpado de falar uma palavra contra seu irmão que não seja certa, não seja justa. Ir ao redor e o dilacera. Escutem, palavras que matam. você não tem que cravar uma faca nas costas de um homem para matá-lo. Você pode arruinar seu caráter e matá-lo. Há assassinos de reputação, assassinos de influência, assassinos de prestígio. Mombrana continua, você pode arruinar aquela pessoa, falar contra seu pastor aqui, dizer algo ruim sobre ele. Você não faz menos que atirar nele. lê. Você fala algo errado acerca dele, isso matará sua influência para com as pessoas e você é culpado disso. Tem gente que não tem temor. Fala de um gido. Se ele estiver errado, quem vai tratar com ele é Deus. Está escrito no livro dos Salmos, capítulo 105, versículo 15, não toqueis nos meus ungidos. O que você pensa tocar em um ungido? É apenas dar um tapa? Dar um soco? Cravar uma faca nele? Você pode tocar na sua honra, na sua dignidade, na sua moral, mesmo que ele estiver errado. O espírito de Cristo é quieto, é manso, não é difamador, não vive de negrinho de margem. Certamente Deus vai tratar com ele, não é a tua língua. Vejam bem que Deus pôs Saúl nas mãos de Davi e Saúl era um apóstata, mas Davi não quis matá-lo, respeitando a unção que Saúl havia recebido. Chegou a dizer e eu não toco em um ungido de Deus. o apóstolo Paulo em Atos capítulo 23, quando ele estava fazendo a sua defesa, o sumo sacerdote Ananias mandou que alguém ferisse Paulo na boca e Paulo por não saber que aquele homem era sumo sacerdote o chamou de parede branqueada, mas quando tomou conhecimento que estava diante de uma autoridade eclesiástica, de uma autoridade pertencente a um sacerdócio arcaico, obsoleto, ultrapassado, no entanto Paulo respeitou e disse eu não sabia que era o sumo sacerdote, eu não sabia, se eu soubesse, eu não o chamaria de parede branqueada, tem gente xingando pastores, usando palavras turpes, aviltando, achincalhando, denegrindo imagem de pastores, não faça isso, não faça isso, Deus continue vos abençoando, nós vamos continuar com esse assunto.